Bom dia, já está no ar o Boletim Diário Agrobande desta sexta-feira, sempre neste horário aqui pela TV Maringá durante a semana. Bom dia, Cleber. Bom dia, Amaro. Bom dia para você de casa. Iniciamos o Boletim de hoje trazendo uma reportagem bem interessante sobre o encontro que reuniu produtoras de uva em Marialva. Mais de 200 mulheres participaram do segundo encontro Mulheres da Uva. O município é o maior produtor de uvas finas do Paraná. A produção em sua maior parte é realizada em pequenos negócios familiares e muitos deles administrados por mulheres. Para mim, para todas as mulheres, esse evento é muito importante porque é uma forma de a gente distrair um pouquinho, sair um pouquinho da rotina. Então, é muito importante ter esse encontro destinado só para mulheres. Você troca experiência, conhece pessoas novas, vê oportunidades dentro de outros negócios também. Então, é muito importante. Nós estamos na produção de uva já há 30 anos. Começou com o meu pai, eu comecei com 12 anos de idade e vem trabalhando. Cada ano a gente vem trabalhando, desenvolvendo uma nova forma de trabalhar, que é fazer o colher e pague de uvas. E é muito importante esse encontro para a gente. Fabiana é só mais uma das centenas de produtoras rurais da região. O evento é a prova disto. E elas estão cada vez mais interessadas em ações que podem alavancar os seus negócios. O meu principal objetivo é aprender mais, que eu trabalho na uva já há muitos anos e quanto mais aprendizado, melhor. É a que agrega mais para a gente lá no sítio. É muito importante as mulheres também participar dos eventos, aprender mais. É uma coisa muito boa aqui que traz para as mulheres aqui de Maria Alva. O encontro terá palestras abordando temas como a presença feminina na gestão do agronegócio. Além disso, é uma oportunidade para as mulheres de trocarem experiências, conhecimentos e também fortalecerem as suas redes de contato. Rosângela não participou do encontro no ano passado. Mas esse ano fez questão de vir e ainda convidar a cunhada, que também é produtora. A gente ficou sabendo, aí a gente conta uma, vai contando para a outra e vamos se ajuntando, né? Quanto mais mulher, melhor. Esse segundo encontro, cerca de 200 produtoras rurais e o nosso objetivo é agregar, trazer elas um pouquinho para o dia dela. Hoje temos aqui assessoria, a saúde, temos um cantinho da beleza e palestras, né? E hoje vamos ter almoço e depois um show de prêmios. Então, ano passado fizemos um evento que foi meio período. Esse ano já é um pouquinho diferente, que vai ser o dia inteiro. O nosso objetivo é trazer um pouquinho a mulher, tirar um pouquinho, parar dela, esquecer um pouquinho os negócios e focar um pouquinho nela hoje. Onde ela vai poder ter o seu cuidado, né? Ter palestras motivadoras. Então, hoje é um dia especial para elas, porque a dificuldade nós sabemos que é muito. Tanto em preconceito, né? E quanto em trabalho. Então, hoje é um dia especial para elas. Sabemos que trazendo essas mulheres para os eventos hoje, nós agregamos para elas tanto conhecimento, né? E tanto sabedoria. Então, é muito importante trazer um pouquinho elas para nós aqui, para poder mostrar o trabalho que está sendo feito e mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser. E agora tem a cotação com os produtos agrícolas? Vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira e no final de semana. Assim, encerramos mais um Agroband. Grande abraço para você de casa. Grande abraço, Amaro. Até amanhã. Um abraço a todos. Amanhã tem edição especial de final de semana. Amanhã às 7h45 da manhã e no domingo às 8h. Grande abraço, bom final de semana.